O Supremo vai investigar se o senador e ex-presidente Fernando Collor recebeu dinheiro de Alberto Iosef, como afirmou a secretária do doleiro. Hoje, a Polícia Federal e o Ministério Público aprenderam documentos e computadores em empresas ligadas ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O pente fino foi em 11 empresas registradas em nome da filha e do genro do ex-diretor de abastecimento da Petrobras. O Ministério Público investiga se elas são usadas para receber pagamentos de construtoras e empresas do setor petroquímico que têm contratos com a estatal. O sócio do genro de Paulo Roberto, Marcelo Barbosa Daniel, foi intimado para explicar se repassou até 3 milhões de reais para cada uma das 11 empresas investigadas. Seria para pagamento por serviços de consultoria prestados à Petrobras. Marcelo não foi ouvido porque está nos Estados Unidos. O advogado disse que ele vai cooperar com as investigações. Paulo Roberto Costa, preso por envolvimento com Alberto Iosef no esquema de corrupção, que desviou 10 bilhões de reais dos cofres públicos, anunciou hoje que vai falar o que sabe em troca de uma pena menor. A delação premiada ainda precisa ser homologada pela Justiça Federal e submetida ao Ministério Público Federal.